Hoje estaremos ensinando uma dica rápida de como fazer para descascar corretamente mandioca, aipim, macaxeira ou como você chama em sua cidade. O primeiro passo é tirar as pontas podres do aipim, deixando mais limpo. Para facilitar ainda mais na hora de descascar, utilize uma faca bem afiada. Então em uma das extremidades do aipim, coloque a faca na posição diagonal em relação ao aipim. Force a faca contra o aipim e com a outra mão gire-o. Então vá girando de uma ponta a outra como estamos fazendo no vídeo. Volte para uma das extremidades do aipim e com a ponta da faca comece a tirar a casca. Com cuidado vá deslizando a faca embaixo da casca do aipim. Vá fazendo movimentos em zig-zag com a faca por baixo da casca e vá soltando ela. Então é só seguir esta dica até o final. E voilá! Gostou desta nossa dica rápida? Se inscreva em nosso canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe os seus comentários. Até a próxima!